Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que desfaço e não consegue me encarar Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Quem sabe diz aí, vem! E você? Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim E você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Basta a gente conversar E você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Pega e te joga Alô, eu sou guerra Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você E você diz que não Mas eu acho que sim Você não se entrega a seu medo Alô, tuto bradão Pra longe de mim Eu acho que sim E você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Manda abração, meu amigo Diogo Cabeleireiro Um abraço Vai, Moreiro Se amostra, Moreiro É pra dançar agarradinho, viu Galeguinho